Música Não é de hoje e nem de ontem, mas de muito tempo que os buracos nas ruas da cidade de Cruzeiro do Sul se tornaram um problema sério para a população cruzeirense. Em bairros mais centralizados ou mais distantes, as ruas esburacadas são identificadas. Na Avenida Copacabana, por exemplo, os moradores chegaram a realizar um protesto no último final de semana por causa da situação caótica naquela que é uma avenida bastante movimentada na cidade. Na verdade, o serviço realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul de Itapaburacos não está agradando a população pela qualidade do serviço. Aqui na Avenida Copacabana, por exemplo, na ladeira do bode popularmente conhecido, o serviço foi feito em um dia. Já no outro, as condições são essas. A chuva veio no mesmo dia e levou o que eles fizeram aí. Colocaram aí cimento e concreto. Não prestou, não presta, não presta. É só perca de tempo, dinheiro jogado fora. Só isso mesmo. O secretário municipal de obras declarou que cimento e concreto é o que a Prefeitura dispõe no momento para tentar minimizar a situação de buraqueira na cidade. O trabalho do inverno é um pouco mais complicado, né? E a gente tem usado muito cimento, cimento com concreto, para suprir essa necessidade aí e equacionando esses buracos. E assim, hoje a gente tem essa dificuldade devido ao tempo fechado, você vai usar cimento, você tem que ter um pouco de precaução, senão ocorre o que ocorreu lá na ladeira, que a chuva levou. Ainda de acordo com o secretário de obras do município, a usina de asfalto da Prefeitura está em funcionamento. Mas, para evitar gastos, o asfalto só será utilizado quando o serviço de recapiamento das ruas for realizado, o que deve ocorrer no período do verão. A gente teve essa dificuldade de chegar até agora com o asfalto, e agora com mais esse... Isso é um problema, né? Que a gente pode dizer assim. Mas já já isso vai estar equacionado. O prefeito viajou e ele deve trazer todas as respostas aí na terça-feira, que ele foi para justamente ver como é que esse processo ocorre o mais rápido possível. Para quem convive com o problema, realizar movimentos em protesto à situação é uma alternativa que vai continuar a ser recorrida. Nós pagamos nossos impostos. Enquanto o pessoal fica na gordo de taxa, a taxa é para outra cidade, está acabando. E o nosso bairro daqui da Cobacabana está totalmente destruído. E quero convidar os moradores da Cobacabana que nós vamos organizar outro protesto, caso o prefeito não compareça aqui e mande fazer um serviço de qualidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.